Como vozes na cabeça vindo me atormentar Eu não posso parar de ouvi-las gritar Como fotos na parede, sinfonia singular Paranoia alucinante, minha mente veio tomar Vem tomar lâmina, cortar como a fumaça Pelo ar se dissipando em meio ao vento Sem poder ver nada lá Procurando algum lugar abaixo podre sepulcura As vermes, besouros e moscas deixando sua senadora Negra como uma viúva em uma depressão profunda Vejo lágrimas de sangue em maneiras obscuras Se jogar de uma altura apenas outra concha anula A alma impura, sensatura, manipula, então pula Porque viver na penumbra toda noite é escura Toda alma é perversa, não há ninguém que acuda Leitos que ninguém escuta enquanto o mundo despedaça Em pedaço se desfaz e aqui já é outra carcaça Uma abraçada, outra caça, um acaso Algo dormindo, acostumado ao desprezo Morrendo sem sentimento como crianças enforcadas De cima do próprio peço na terra do desespero Não existe sossego Como vozes na cabeça vindo me adormentar E eu não posso parar de ouvi-las gritar Como fundos na parede sinfonia singular Paranoia alucinante minha mente veio tomar Ass�a vou logo Recomendo pelo do mesmo Algo como como Meu filho Sol Bosque Drew Communications MJ Sel Ajax ego Seja Fast Spirata A Seja